Doido? Você detesta aranha? Isso não é uma aranha, isso é um Megazord, velho! Fala, meus queridos e pares, meus queridos! Estamos aí pra mais um vídeo trazendo pra vocês hoje o Investigator... Que eu vou trocar o T pelo D, aí eu posso falar de doido. Investigator e 1.0, mano, é 1.0. O Treco é russo, deu pra notar ali porque embaixo do nome Play tem um outro lá que eu não reconheço nem a pauta. Então, o jogo já tá todo setado. Eu comecei a jogar ele e o que que pega? Bom, são 10 levels, ou 10 níveis. O primeiro nível é só pra dar um monte de cena, ok? Então, eu já vou estar jogando aqui com vocês o nível 2, tudo setado. Agora, eu falei muito porque eu tô me ligando no celular. Agora são 9h28 da noite e eu resolvi trazer com webcam. Porém, não vai ser como toda hora que eu gravo sem blusa e tal. É isso aí, daidão. Não, porque tá fazendo muito frio. Acabei de sair do banho e, cara, infelizmente eu não tenho uma blusa de frio maior, se não eu usava. Aí eu tô usando essa daqui e bora lá então, beleza? Vou dar play aqui no jogo e vou estar indo no nível 2. Mano, o que que é isso? Esse idioma é muito estranho. É porque não é o meu, né, cara? Aí a gente acha estranho. E o inglês já tá meio acostumado. Bom, estamos aqui. Eu acho muito da hora jogos feitos no Unreal. Porque, cara, o gráfico é uma coisa de louco, mano. Alguma coisa de bom na TV hoje? Mano, eu achava melhor não ter dublado esse negócio. Na moral, não sei lá, é muito estranho. Pô, ué, é só que dá as horas, velho. Muito show. De todo jeito. Nuzel, você é cabeçudo, mano. Você é muito cabeçudo. Nada. É, ainda é bico, hein. Pode ser trancada. Se desce, eu dublava esse negócio, na moral. Eita. Oh, 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 oh. Tá fazendo... Oh, velho. Ai! Ai, cara, eu fui idiota. Eu sabia que eu ia assustar. Mas eu queria saber por que esse Zezinho tava no banheiro. E não tava usando o banheiro, cara. Esse Zezinho malandro. Eita. Oh, o jogo ainda tá funcionando. Eu fiquei com medo que aí ia até parei de jogar. Beleza, então no banheiro... No banheiro, o carinha apagou a luz. Foi isso. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Cara. Não vai ser eu. Ah, que isso? Tão apagando a luz dessa Jota? Ai! Ai, meu Deus. O que foi isso que eu vi passando ali? Foi o saci que eu vi passando ali, cara? Onde é que o Zezinho foi? Cadê o Zezinho? Ele tá desarmado, velho. Isso é muito bobo. Na moral. Ah! Ah! Oxe! Mano! Ai, meu Deus. Ah, eu fui teleportando. É isso? Eu apago a luz desse lugar. Você... Vamos agachar aqui. Tá. Tá. Espaço. Não sei o que você fez não, mas tá. Tá. Fechado. Bacana. Lotaram esse lugar de caixa, hein, velho? Não estou me resolvendo. Ai, meu Deus. Acabou de ver o negócio. Esses papelão aí. Que que é isso, mano do céu? Que... Vocês... Nossa, se isso caísse no banheiro com minha mãe lá, velho. Era só um infarto. Na moral. Que que... Ai! Poxa, esse lugar tá todo defeituoso, hein? Credo. O gadão esse lugar, velho. Só problema. Apaga a luz. Olha, luz de qualidade. Isso. E aí? Vamos pra cá. Vamos... Quero ir pra um lugar com claridade. Nossa. Olha a qualidade da luz, mano, né? É uma coisa absurda. Que foda. F. O que que você pegou aí, Zé? O que que você pegou? Tá bom. Vamos continuar, então. Olha o cara lá, olha o cara lá. E o doido vai, não. Ele vai ser... Eu quero saber. Eu vou perguntar pra ele. O que que tá acontecendo aqui, né? Nossa, velho. Se eu visse alguém num banheiro... Eu já saia correndo. A pessoa podia até falar comigo que eu saia correndo. Tá. Que doido é esse? Pega... Olha a pena. Mas esse menino não interage, coitado. Ele é antissocial. Como é que esse negócio não caiu? Essa... Gaveta. F. 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 O que que eu faço com isso? O que que eu faço com isso aqui? Aí, ó. É só você arrastar aí pro chão. Ô, mano. Dá pra você passar assim, velho. O que que eu faço com essas ca... Ó. Ó. Bugão, 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 bugão. Bugão, bugou, 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 bugou. Que linda. Ah, tá. Entendi agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Como é que eu vou subir daqui até aqui? É. Teria que tacar. Não, caramba. Não, caramba. Pega esse negócio de novo. Você não vai me obedecer, não, né, cara? É muito cedo. Ah, foi, foi, foi. Aí a gente pula aqui. Não! Poxa, velho. Você não me ajuda. Não, caramba. Não. F. Deixa eu ver se vai. Com cuidado. Não! Meu Deus, eu quero ir pra lá. Eu não sei o que que tem lá, mas eu quero ir, cara. Ô, pifem, mãe. Ô, cabrito. Ah, eu preciso de mais caixa, velho. Na moral. Nossa senhora. Vocês querem que eu faça mágica mesmo, né? Com duas caixinhas, me churuca e suja. Vocês querem que eu... Nossa. É sacanagem isso. Pera aí. Ele empurra, né? Beleza. Vamos lá, gente. É na estratégia. Ó. Já buguei uma boca. Ai! Maldita! Ah, ótimo. Obrigado. Aí. Agora você vem aqui e fica aqui em cima. Você não vai cair porque tem um negócio aí. Ah, danado. Eu sou muito bom. É! Passa, aranha! Passa, eu quero... Ai, o rato. Você tá indo atrás do rato? Doido! Você detesta aranha. Isso não é uma aranha. Isso é o Megazord, velho. Isso é uma aranha-zord, caramba. Deixa de ser burro. Ah, só acho que você tá na grade. Que isso? Não, mano. Lapa de mão, hein? Parece a mão do meu pai. Jesus amado, mão de pedreiro. É. Ah, tá. É o vental. Ó, tem uma verdinha ali, hein? Verdinho pra mim sempre foi... Coisa boa. Mas eu não consegui não passar, não. O que é isso? Ué, ó. O que aconteceu? Você passaria aí se você quisesse, tá? Você deixa de história. Se você quiser, você passaria ali. Ah, são concumelos. Beleza. Ah, meu Deus do céu. Trata veja, não pode fazer nada. O que eu fiz aí? O que eu peguei ali que eu não vi? Eu peguei alguma coisa, não peguei? Não, velho, essa luzinha ali tá fazendo servir. Colocar a mão aí ou não? Poxa, Conan. Você é bárbaro mesmo, hein? Parei com o tio. Parei contigo mesmo. Matou a aranha? Ah, eu peguei com uma... Não sei se eu me matou uma. Mano, que aranha é essa? Matou ela com um cano. Você é muito forte. Sabe, eu consegui escundar um negócio nela. Vamos parar com isso aí. Ô, malucão, malucão. Molecote. Falou com o pai aqui, papai não vai fazer mal não. Já, já posso fazer um parco aqui, hein? Ó, consegui. Eu acho que não deveria ter conseguido, mas tudo bem. Vamos ver nada mesmo. Mais uma aranha. E o que é isso? Ok. Estamos progredindo aqui, de suave. Eu não sei onde vai parar. O que ele tá botando a mão? É o que? É 3x3, hein? Pera aí que agora eu perdi. Me perdi. Ah, tá. O gás de barco forçado. Não, não, não. Alguém tem que fazer uma report. Ó, tem cena. Que da hora. Um índio que tem cutscene. E aí, eu não preciso desculpas. Eu só quero saber onde eu me perdi. Pegasor. Pai desgorda Pai desgorda